Música Deixa a cidade formosa, morena, linda, pequena e volta ao sertão Beber a água da fonte que canta, que se levanta no meio do chão Se tu nasceste e acabou com a cheirosa, cheirando a rosa do peito da terra Volta pra vida serena da roça, daquela palhosa, do alto da serra E a fonte a cantar, chua, chua, e as águas correm Chua, chua, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também E a fonte a cantar, chua, chua, e as águas correr Chua, chua, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também A lua branca de luz prateada Faz a jornada no alto dos céus Como se fosse uma sombra altaneira Da caixoeira fazendo escarceus Quando essa luz lá na altura avistante Loiro ofegante no poente a cair Dá-me essa trova que o pinho de serra Que eu volto pra serra Que eu quero partir E a fonte a cantar Chua, chua, e as águas correm Chua, chua, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também E a fonte a cantar Chua, chua, e as águas correm Chua, chua, parece que alguém que cheio de mágoa Deixasse quem há de dizer a saudade No meio das águas rolando também Chua, chua, e as águas correm Chua, chua, e as águas correm